Vamos falar agora sobre um probleminha de pele que deixa muita gente, principalmente as mulheres, né? Assim, cabis baixas, com autoestima baixa. E aí a gente quer saber o que a ciência traz de mais novo aí sobre o tratamento do melasma, né? Esse problema que pode ficar ainda mais evidente agora no verão. Eu tô recebendo aqui hoje a doutora Cíntia Cunha, que é dermatologista. Cíntia, bom dia! Obrigada por estar aqui comigo mais uma vez, viu? Bom dia, muito bom estar aqui com você, com todo mundo aí de casa. Quer fazer pergunta pra doutora Cíntia? Fique à vontade, lá no nosso canal no YouTube e também no nosso WhatsApp. Entra ano, sai ano também, as pessoas reclamam muito do melasma e agora no verão elas podem explodir também, não é, Cíntia? O que a gente tem de mais novo? Olha, Mônica, a gente vê que incomoda muito as pessoas porque 35% das mulheres têm essa mancha, né? E tem estudos que mostram que quando a gente faz uma pesquisa com a população, 72% das pessoas não sabem nem usar adequadamente um filtro solar. Daí uma questão que é tão crônica. O melasma é uma doença inflamatória e ela tem várias causas. E a gente sabe que quando a gente vai ver os tratamentos disponíveis, as tecnologias elas surgem sim hoje como grandes aliados nos tratamentos. Hoje tem tecnologias que você consegue aplicar na pele que conseguem acelerar o processo de resposta, né? Mas é mais importante a gente entender que o melasma é uma doença inflamatória, que o paciente ele precisa controlar em casa e com o dermatologista. Hoje surgem medicações orais também como possibilidade de tratamento. Então tem muita coisa pra falar sobre o melasma. Então cada caso vai ter que ser avaliado, porque o que serve pra você não vai servir pra mim. Exatamente. Né? Hoje, pra você ter uma ideia, assim, tem se falado muito do uso do ácido tranexâmico oral, uma medicação que pode ser usado pra controle das manchas. O que que eles percebem? O ácido tranexâmico é uma medicação que ela age em várias vias da formação da mancha. Então ela deixa a mancha com menos vasos, com menos pigmento e ela pode ser usada em casa. Só que cada paciente é um caso, por quê? A gente tem que avaliar várias questões. O paciente usando de concepcional, ele tem histórico de hemorragia na família, porque é uma medicação que tem baixos efeitos colaterais, mas ela pode em alguns momentos estimular, digamos assim, algum processo hemorrágico se a paciente tiver tendência. Então, não existe um tratamento que é pra todo mundo. Cada caso precisa ser avaliado individualmente. E muito se pergunta sobre as causas, né? Você falou sobre essa questão do filtro solar, que é tão importante, e que infelizmente ainda as pessoas não têm tanto hábito. O que que desencadeia o melasma? Olha que interessante, né? A gente costuma colocar a culpa, a população costuma culpar o estrógeno, o anticoncepcional, ou a gravidez, ou a tela do celular, ou o sol, ou a claridade. A gente sabe que esses são fatores que estimulam, mas existe também uma questão genética. 40% das pessoas que têm melasma têm uma relação genética familiar e também depende muito de cada país. Por exemplo, a gente sabe que o melasma é muito frequente no Brasil, em pessoas de pele mais morena, não muito branquinhas, nem muito negras, assim, uma pele morena. E você vê, às vezes, tem muitas pessoas na Itália, por exemplo, que engravidam, tomam estrógeno anticoncepcional e não tem melasma. Então, é uma mancha que tem um fator genético muito importante. No Brasil, ele é muito frequente e não é só pelo calor. Tem uma questão genética que envolve a população em geral. Mas, a gente sabe que ele, sim, pode piorar com terapias de reposição hormonal, ele pode piorar em determinadas épocas da vida. Olha que curioso, eu tenho uma paciente que entrou na menopausa e ela, com as manchas, né, a gente lutando com as manchas há muito tempo, às vezes clareia, às vezes piora. Na menopausa, a mancha sumiu. Ela precisou fazer uma terapia de reposição hormonal com estrogênio, assim que ela começou, depois de dois, três meses, as manchas voltaram. Então, a gente vê que tem uma relação, né, de causa e efeito, mas não é com todo mundo. Cada caso é um caso. Então, melasma é uma doença inflamatória, que envolve vários fatores. Desde o estresse, do aumento do cortisol no sangue, desde as noites mal dormidas. Tem alguma relação com a inflamação que, às vezes, ataca a tireoide também. Tem relação, às vezes, com os alimentos inflamatórios. Então, a gente considera que o melasma é uma mancha crônica, inflamatória, é uma doença da pele, que tem vários aspectos na sua patogenia, né, e é importante acompanhar com o médico, porque a gente sabe que é desafiador. Mas o protetor solar é a principal arma. Às vezes, a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para me cuidar. Mas compre um protetor solar e saiba usar adequadamente. Ou seja, uma quantidade boa, aplicada duas a três vezes ao dia, que cobre adequadamente o rosto, de preferência que tenha base, porque isso ajuda a potencializar a proteção. Isso vai fazer diferença. E a maioria dos casos, as mulheres são as vítimas, vamos dizer assim, do melasma? Olha, apenas 6% dos casos são em homens, o restante é em mulheres. E a gente percebe o seguinte, tem um estudo que mostra o nível de qualidade de vida das mulheres que passam, que tem a mancha. E é tão interessante a gente ver que, assim, nos estudos, 94% das pessoas se incomodam. Mas tem um estudo de Santa Catarina, que fizeram com dezenas de mulheres, e eles mostram que mais de 50% das mulheres sentem alguma questão depressiva com relação a essa questão. Hoje, estuda-se muito a qualidade de vida das pessoas que têm o melasma. E a gente sabe que afeta a autoestima, afeta relações sociais, afeta a forma como a pessoa se vê atraente ou não. Então, saber cuidar, ter uma persistência é importante. Às vezes a pessoa vai, faz vários tratamentos, pega uma semana, um mês, algum tempo da vida, intensifica aqueles cuidados, mas depois relaxa. E é como a academia, é como a qualidade de vida tem que ter constância. Às vezes não é necessária a intensidade, mas a constância. Estar sempre usando o protetor solar, manter um clareador frequente. Porque se você para de usar, a mancha, ela tende a voltar mais escura, ela tende a expandir. Então, a persistência no controle, com clareadores, com filtro solar, e o seu dermatologista com procedimentos, vai te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Vou fazer uma pausa com a doutora Cíntia Cunha. Nós estamos conversando sobre melasma. E eu fico imaginando, eu estou aqui com a doutora Cíntia Cunha, que é dermatologista, nossa amiga aqui do Manhã Total. Eu fico imaginando as moças que foram aí para os bloquinhos, nas grandes capitais, na praia. E agora, como é que fica o pós? Antes de eu trazer as perguntas aqui, Cíntia. Mônica, o melasma, ele tem uma interferência direta com o calor. Isso é fato. É o que mais estimula, o que mais piora, e a claridade. E às vezes a gente vai para um bloquinho, vai pular carnaval, o protetor às vezes não passa adequadamente, às vezes passa só a maquiagem, a mancha vai voltar mais escura. E aí, nesse momento, é a hora de intensificar. A gente fala tanto de protetor solar, mas assim, voltar à sua rotina de aplicar duas, três vezes ao dia, no mínimo, uma camada grossa. Voltar a usar os clareadores, porque é o clareador do dia a dia que faz a diferença na hora de manter aquele resultado alcançado do tratamento. E não desistir, né? Porque às vezes, quando você desanima e deixa para lá, a mancha vai ficando cada vez mais profunda, mais extensa. É tão difícil tratar depois. Verdade. Então, desanimar. Daqui a pouquinho, eu vou falar com a doutora Cíntia sobre clareadores. Deixa eu trazer aqui, eu vou começar as perguntas. Daqui a pouquinho eu venho com as perguntas lá do YouTube. Mas deixa eu trazer aqui para vocês a nossa amiga lá do Jardim Canaã. Inclusive, eu até já mostrei a foto para a doutora Cíntia. A Elielma. E ela contou o seguinte. Ela tem 33 anos, Cíntia. E ela disse o seguinte. Tenho três gestações. Na minha última, o melasma apareceu pouco, foi evoluindo e as manchas estão maiores. Isso deixa a minha autoestima lá embaixo. Ácido. Aí ela colocou suavecídia. É isso, Cíntia? Sim. Ajuda? Olha, tem que ter muito cuidado com esses ácidos. Principalmente se eles tiverem um componente chamado hidroquinona. Por quê? A hidroquinona é o clareador mais comumente usado. Assim, mais conhecido. Porque ele, de fato, clareia rapidamente as manchas, mas ele tem um grande problema. Ele pode causar manchas brancas permanentes no futuro. Ele pode intoxicar a pele, digamos assim. E é uma mancha, é um clareador que, se você para de usar da maneira inadequada, a mancha volta mais forte. Então, é muito comum a pessoa falar assim. Ah, eu usei clareador, a pele ficou ótima, mas teve um efeito rebote. Na verdade, é porque não foi suspendido o tratamento da maneira adequada, que é diminuindo o uso aos poucos. Mas hoje tem clareadores mais seguros e que a gente pode usar como moléculas que a gente chama de tiamidol. É uma molécula que foi estudada e que ela mostra que tem níveis de clareamento muito interessantes, parecidos com a hidroquinona, mas sem potencial tóxico. Só que aí tem também a forma certa de aplicar. Existem vários tipos no mercado. Então, é importante o paciente, às vezes, vale a pena ter pelo menos uma vez ao ano uma consulta dermatológica para você criar essa rotina e saber como manejar para que a mancha não volte pior, para que ela não piore. Porque, às vezes, a pessoa está lá em casa usando um ácido e quanto mais ela passa, a pele fica vermelha, ardendo e acha que está normal. Só que essa vermelhidão e essa ardência vai fazer com que a pele fique reativa, inflamada. O melasma é uma doença inflamatória. Então, a pele fica inflamada e essa inflamação faz com que a mancha escureça venha pior e o paciente, às vezes, não sabe por quê. Então, cuidado com os ácidos. E aí, no caso dos clareadores, tem que ser prescritos? As pessoas compram por, né, assim, por automedicação, vamos dizer isso? Como é que é esse caminho dos clareadores? O ideal é que eles sejam prescritos e direcionados para o seu tipo de melasma. O melasma não é tudo igual. Tem melasma que é vascular, então existe uma máquina que a gente consegue avaliar se o melasma é predominantemente por vasos ou por melanina. E, dependendo da diferença das manchas, o tratamento é diferente também. Então, é ideal que você passe por uma consulta para ser direcionada. Essa automedicação, eu falo para os pacientes, atrasa o seu tratamento. Às vezes, gasta-se dinheiro à toa. O paciente acha que está usando o produto da amiga, que vai ser bom para ele. E, às vezes, a gente não consegue, né? O paciente fica frustrado, mas porque não fez o tratamento adequado. A doutora Cíntia vai acompanhar comigo aqui agora as perguntas que você enviou lá pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela participação. E tem muita pergunta de homem, viu, Cíntia? Deixa eu trazer aqui, olha, olhando para o nosso canal do YouTube, deixa eu ver o lazinho. Quem tem melasma não pode ir à praia? O sol é muito forte. Ô, Mônica, eu falo assim que a gente tem que ser feliz, né? Então, às vezes, eu tenho pacientes que eu acompanho há muito tempo, que estão com melasma controlado, e falam, minha família quer ir para a praia. Eu acredito que a gente tem que ser feliz. Vai para a praia, se proteja adequadamente. Existem hoje filtros solares oral que você pode tomar para que naquela exposição na praia, além do protetor que você passa, essa cápsula ajude a diminuir o dano do sol na sua pele. Então, é possível controlar. Claro que use chapéus largos, né? De aba larga. Fique mais na sombra. Vai voltar com melasma um pouquinho mais escuro, mas tudo bem. Depois você corre atrás. Não vai também deixar de ser feliz por conta só da mancha, né? A gente tem mais uma participação aqui do nosso YouTube. Obrigada pelos comentários, viu, gente? Obrigada pela participação. Qual o melhor protetor solar para quem tem a pele muito clara, né? Olha, protetor solar de alta proteção, então FPS 50, 70, 80, 90. Então, procurar um FPS mais alto, passar uma camada considerável, e aí a gente pega uma colherzinha de chá de casa, aquela colherzinha do café, enche ela de protetor solar e aplica no rosto e pescoço, tá? Então, passa uma camada grande de protetor solar e isso faz diferença. É claro que essa é a dose preconizada, às vezes parece muito, mas passa o máximo possível, porque a quantidade de protetor interfere. Para você saber se você em casa está usando correto, quando você compra o seu protetor solar de 30 gramas, ele tem que durar um mês. Se ele está durando um mês, com certeza a gente está usando uma subdose. Então, ter noção da quantidade de tempo que o seu protetor está durando. Isso é bom. Aqui tem uma amiga nossa, a Sandra, que está perguntando, Ai, Mônica, como é que faz? Ela precisa usar o protetor, ela sabe. Mas tem algum, alguma fórmula que não grude tanto na pele? Tem gente que tem essa... É, a gente fala que às vezes o protetor fica melado ou ele transfere, que é uma queixa muito frequente, né? Vai pegar o celular, o protetor fica grudado na tela. Tem vários tipos de protetor. Eu falo que protetor é aquela coisa que você tem que amar. E hoje o mercado tem tantas possibilidades, das mais baratas aos mais caros, com base, sem base, diferentes tipos de cor. A indústria tem investido em protetores para todos os tons de pele. A questão é experimentar. Se você vai ao seu dermato e ele te dá amostras, é uma maneira interessante de testar. Algumas farmácias têm testers também, vale a pena perguntar, ver se tem algum para testar. Porque você tem que gostar, tem que encontrar aquele protetor para você chamar de seu e usar sempre. Tem uma relação muito boa ali de amizade. Tem uma amiga nossa, a Priscila, que está falando, Mônica, eu faço tratamento frequente. E ela falou que o que clareia muito, que ela tem usado também, é água de aveia com linhaça. Sim, as pessoas costumam utilizar isso. Essas águas, elas vão trabalhar o equilíbrio da pele, o pH. Porque o que é interessante? Eles todos mostram que a pele do melasma, ela tem uma alteração da superfície. Ela é reativa, ela é sensível. Por isso que eu falo para os meus pacientes que têm melasma, para não sair por aí fazendo esfoliação caseira, usando buchinhas. Porque você vai alterar sua camada superficial. Muitas vezes, receitinhas caseiras como essa, melhoram a integridade da pele. Não quer dizer que é um tratamento específico, não é um clareador. Vale a pena também pensar num clareadorzinho. Mas esses cuidados, assim, com uma aveia, com muito cuidado, não vão fazer mal. Babosa, tem uma amiga perguntando. Aliás, todo mundo sempre pergunta, né, da babosa. A babosa é uma... Pode ajudar? Sim, a babosa é uma planta anti-inflamatória. Então, ela vai diminuir processos inflamatórios na pele, no cabelo. Ela pode ajudar, não vai fazer mal. Não é o tratamento mais específico, porque ele não vai ajudar na produção da melanina. Então, ele não vai agir lá na cascata de formação da mancha. Não vai ter uma ação interna mais profunda. Mas vai trazer alguma qualidade de pele, né, assim, ajuda de alguma maneira. Mas não é o tratamento específico. Você falou do protetor solar, dessa constância que a gente tem que ter. Dessa disciplina no tratamento, né, dos clareadores. Laser. Pode ajudar também para quem tem essa queixa de melasma, Cintia? Mônica, hoje a dermatologia avançou demais nas possibilidades de lasers, assim, para tratamento das manchas. 15 anos atrás, quando eu comecei, tinham poucas opções. Hoje existem várias. Tem aqueles tratamentos que o paciente vai, que o laser vai dar um disparo na pele e vai quebrar a melanina lá dentro e o corpo vai reabsorvendo o pigmento. Que não queima a pele, não causa nada. E à medida que a gente vai fazendo isso, clareia. Tem tratamentos mais rápidos, que às vezes em uma sessão ou duas, com disparo do laser, você consegue clarear. A tecnologia vai agir de diversas maneiras. Ou tirando uma casquinha da pele, que a mancha sai junto. Ou quebrando o pigmento dentro da pele para o seu corpo reabsorver. Então, é importante saber que existem recursos. Existem peelings específicos também, que ajudam a clarear. E que bom, né, que a medicina avança para a gente poder ter soluções. Ó, o Paulo, lá do Jardim Europa. Olha a pergunta dele aqui. Trabalho numa pissaria e às vezes o calor do forno irrita a minha pele. Aí ele está aproveitando que você está aqui conosco e perguntando sobre algum protetor que possa ajudá-lo nessa tarefa, nessa missão dele. O calor é o infravermelho, que é o que está presente às vezes quando você vai para uma praia. Às vezes está nublado, mas aquele calor, ele também pode intensificar as manchas. Eu tenho uma paciente que ela trabalha com cozinha há anos e chegou com melasma muito escuro. E ela tem o dia a dia do fogão. A gente conseguiu controlar muito a mancha dela ajustando os hábitos de vida, né? Ajustando as medicações, entrando com cápsulas orais e alguns pequenos procedimentos. Então, assim, o calor, ele não é um empecilho, mas ele é um fator que pode interferir se você não cuidar adequadamente. E não tem nada que protege do calor. Olha que coisa. Então, o segredo é, na hora que puder, usar um clareador adequadamente, provavelmente de dia e à noite. Usar uma vitamina C com antioxidante durante o dia. E se proteger nos outros momentos. Já que você vai ficar sobre o calor, nos outros momentos você precisa adequadamente estar protegido. Para o carro na sombra, liga o ar-condicionado quando puder, usa um guarda-sol, uma sombrinha para caminhar. Isso faz diferença. Então, cuidados importantes. Para a gente fechar, óleos essenciais podem ajudar? Sim, óleos essenciais são interessantes, eles melhoram a qualidade da pele. Veja, eles não vão ter ativos específicos no clareamento lá dentro. Eles podem ser associados a um clareador interessante, associados ao filtro solar. Nunca isolados. Sintia, sempre uma alegria conversar com você. Obrigada. Muito bom responder a todo mundo. Eu fico feliz de estar aqui. Ah, já tem muita gente aqui perguntando até sobre olheiras aqui também. No outro momento a gente trata sobre essa queixa comum também. Sintia, obrigada. Bom restinho de semana. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Um beijo.